Balão do goleiro pode acontecer impedimento? E a primeira pergunta, a pergunta número 1, foi feita pelo Cleverson Fontoura. Muito obrigado pela sua pergunta, Cleverson. Ele está perguntando o seguinte, Balão do goleiro pode acontecer impedimento? Ele está perguntando se o goleiro, quando dá aquele balão para frente, se pode acontecer impedimento nessa situação. É mais ou menos isso aqui, o goleiro pega a bola com a mão, joga aquela bola para o alto com a mão e dá aquele chutão para frente. Se o jogador estiver em posição de impedimento, isso configura o impedimento? Vamos lá ver o que a regra diz sobre essa situação. Para começar, vamos esclarecer isso aqui. Inexistência de infração de impedimento. Não haverá infração de impedimento quando um jogador receber a bola diretamente de um tiro de meta, de um arremesso lateral ou de um escanteio. Então, se esse lance aqui fosse um lance de tiro de meta, com certeza não haveria impedimento, porque não existe impedimento de tiro de meta, de escanteio e de lateral no futebol. Ok? Então, vamos lá prosseguir. Agora, vamos mostrar outra parte da regra que diz o seguinte. Isso aqui fala sobre posição de impedimento. Qualquer parte... O jogador está em posição de impedimento quando qualquer parte de sua cabeça, de seu corpo ou de seus pés estiver no campo do adversário, excluindo a linha de meio de campo. Ou seja, a linha de meio de campo não conta como campo do adversário. Qualquer parte de sua cabeça, seu corpo ou seus pés estiver mais próximo da linha de fundo do campo. O adversário do que a bola é o penúltimo jogador. Vamos lá explicar isso daqui. Voltar aqui pro campinho. Então, é o seguinte. O leiro vai dar um balão lá pra frente. Aí, o jogador companheiro dele é esse aqui de azul. Ok? Ele é a equipe de jogador de camisa 20 de azul. Esse jogador, ele está no campo de ataque? Sim, ele está no campo de ataque. Ele está depois da linha central. Ele está no campo de ataque. Ele está mais próximo da linha de fundo do que a bola, que está com o goleiro, do que o penúltimo defensor, que é esse de vermelho aqui, está. Então, ele está em posição de impedimento. Então, se o goleiro der um balão lá pra frente, e o jogador, no momento que o goleiro der o balão, estiver nessa posição aqui, que é a posição de impedimento, e o jogador receber a bola, participar da jogada, o árbitro tem que marcar, sim, posição de impedimento, infração de impedimento, como diz a regra, porque ele estará em impedimento, sim. Isso só não acontece num tiro de meta. Se fosse tiro de meta, aí não existiria a infração de impedimento. Ele poderia estar lá na banheira, lá pertinho do gol, sem ninguém na frente dele, que não existe impedimento em tiro de meta, ok? E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo, ou se inscrevendo no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Não custa nada. Ou, se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão Valeu aqui embaixo, a partir de apenas R$ 2,00. Ou ainda, se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física, a partir de R$ 14,99 mensais, você terá direito a vários privilégios, como selos, fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre Educação Física e esporte também o nosso canal no Telegram e também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. Dicas Educação Física